Boa tarde a todos, dando continuidade ao processo de apresentação daqueles atletas que farão, que integrarão a nossa equipe em 2020. Só um esclarecimento, a gente tem procurado agir dessa forma, aguardando exames, assinaturas de contrato para que as coisas cabem da melhor maneira possível. Então, hoje a gente está aqui para apresentar o Kaique, lateral direito, com passagem pela Série A, com acesso pela equipe do Goiás para a Série A do Campeonato Brasileiro. Um lateral com característica ofensiva muito importante, mas também com uma condição de marcação muito boa. O Kaique já tem uma experiência de vitória, Joinville na Série A, Goiás, Chapecoins, Valências muito interessantes, que eu tenho certeza que poderão ajudar bem o Wagner nessa ideia de jogo que o Wagner gosta. aproveitar o momento, Kaique, para te dar as boas-vindas, te desejar um ano de 2020 de muito trabalho, mas também de muito sucesso, te agradecer a confiança do projeto e que você tenha um ano muito produtivo, como você, às vezes, vem conseguindo nos últimos anos individualmente, conseguindo performar bem, ainda que, às vezes, coletivamente, a equipe não possa caminhar, mas você vem demonstrando muita capacidade e que em 2020 não seja diferente. Seja bem-vindo, vou passar a palavra para vocês, depois a gente faz as fotos aí. Bom, Andrés. Boa tarde, é um prazer, caixar. Eu agradeço ao Alem Franco pela oportunidade de jogar aqui com a casa do Ponta Fogo, estou muito feliz e contente por estar aqui, bem recebido, um ambiente muito bom de trabalho. Espero fazer o meu melhor aqui. Caíque, você já chegou há muito tempo, assim que eu digo, porque parece que há muito tempo, mas é pouco tempo, mas já está aí já há alguns dias, né? Como que você vê a qualidade desse evento? Você participou do primeiro jogo de treino, a gente ficou sabendo que na primeira semana houve um pequeno desconforto, você já se integrou no grupo, como que você vê esse grupo e o seu desempenho no jogo de treino? Então, acho que a maioria dos jogadores, uma metade chegou no dia 26, outra no dia 2, né? O jogo, a mistura foi muito importante. A gente sabe que a gente não tinha como competir com a parte física, com a equipe, porque a gente está em começo de pré-temporada, né? Pouco dia de trabalho, as pernas pesadas. Só que a gente sabe que a gente não fez o melhor diante do Uberlândia, como a gente queria, justamente por isso. Mas eu creio que de quarta-feira já não seria melhor, a galera ainda vai estar mais solta. O professor vai trabalhar mais a parte tática e eu tenho certeza que a gente vai captar o trabalho dele, para a gente dar o nosso melhor em campo, conquistar o objetivo aí para o clube. O Kaique, o Wagner Lopes falou aqui depois do jogo treino, a questão da perna pesada, essa questão de pouco tempo de trabalho, do treino físico, e isso pode ter atrapalhado até para tentar parear esse tipo do Uberlândia, que como você falou, já estava fazendo essa parte física, uma pré-temporada de maneira antecipada. Mas faltam só 10 dias para começar o campeonato do Palenco. Fisicamente, como é que esse botafogo vai estar para começar a competição? E você também hoje, você estaria no time de baixo por ainda ter que melhorar a sua parte física? Seria basicamente por isso? Então, como você falou, eu já tinha falado também, acho que o começo da pré-temporada, querendo ou não, é um pouco complicado, porque é mais físico, as pernas incham, não tem como. O jogo é muito bom, também para isso, para a gente ficar bem fisicamente. Acho que a gente não pode estar perdendo tempo, porque falta uns 10 dias só para o campeonato. O professor vai estar analisando isso, eu acho que ele vai desempenhar um bom trabalho aí, para que a gente possa conquistar o nosso objetivo aqui no Botafogo. E eu tenho certeza que todo jogo é muito paciente do projeto, é uma equipe muito jovem, mas todo mundo com o mesmo pensamento. Caí, fala um pouco das suas características, sabe que você tem um futebol bem mais no princípio, o projeto aparece muito na frente, mas quando precisar, o setor de princípio, fala um pouco das suas características de jogo. Então, sou jogador bem ofensivo, como o Leo falou aí, todo clube que eu passei, contratou por isso, pela minha ofensividade, só que também tem as minhas características defensivas também, não adianta ser ofensivo. Acho que, não vou dizer que eu sou completo, mas na hora de marcar, eu também dou o meu melhor ali e pretendo ajudar a equipe da melhor maneira. Caí, fala um pouquinho também a respeito da sua temporada passada, por exemplo, você não teve muita oportunidade na Chapecoense. Gostaria que você falasse o que aconteceu, foi mesmo falta de oportunidade, alguma lesão, pode ter te atrapalhado, por que você não teve tantas oportunidades para jogar na Chapecoense quando passava? Então, eu tive, as oportunidades que eu tive, eu aproveitei, quando o professor Marquinhos Santos queria me usar, só que, infelizmente, estava com uma sequência de lesão, uma atrás da outra, e, graças a Deus, quando eu vim para aqui agora, para o Botafogo, fiz um trabalho diferente aí, que acredito eu que não vai me mais incomodar, entendeu? Eu estou mudando também o meu jeito de lidar na parte da alimentação, na parte de reforço, e eu tenho certeza que não vai me atrapalhar esse ano, foi mesmo. Para essa primeira partida, o Botafogo contra o Corinthians, em que condições o Caixá estará, tanto tecnicamente, quanto também fisicamente, para você colocar à disposição do privado? Então, está aqui, pelo lado, de certeza que eu vou estar 100%, né? Só que é diferente, a pessoa está bem fisicamente, e bem com risco de jogo, né? Se tivesse mais tempo, para a gente ter mais um jogo dos amistosos, seria muito bom, porque o jogo que condiciona o Abilés, e eu vou dar uma melhor conta 100%, que quando a oportunidade aparecer, ele está pronto, né? E o professor sempre fez isso, para ele estar preparado, que as oportunidades vão aparecer, e quando aparecer, ele tem que estar pronto para poder jogar. O Caixá, se permitir, só não nessa questão, se for que você mudou hábitos, nessa questão de, para melhorar a alimentação, né? Como é que foi esse processo para você? E esse período de lesões, assim, o que aconteceu, o que te levou, né? A buscar essa mudança, para buscar uma evolução sua na parte física, para evitar ter uma sequência de lesões, como você falou que teve também, na última temporada, para ter um ano sem problemas, esse tipo, aqui no Botafogo? Então, eu coloquei para mim mesmo, né? Que esse ano ia mudar, parte da alimentação, hidratação, parar de comer mais, assim, antes de falar besteira, né? Porque isso, querendo dar um trabalho de jogador, e eu acho que, isso que causou as minhas lesões, né? Lá na Chape, e, como eu te falei, acabei mudando, né? Esse hábito, e eu vou dar sequência, entendeu? Porque a lesão só atrasa a vida do jogador, e eu tenho certeza que, não vai ser mais, por isso que vai me tirar do campo.